Lá na pedra estão dois. Lá em cima. Mas esta pedra é grande? Sim, sim. Não consegues flanquear, Jorge. Abro mais, mais para a esquerda. Não, o laranja é mal. É mais à esquerda, só que está mal marcado. É mais aqui. Eu sou um tipo aqui. E já não tem nada que eu coleto e que eu passei até os gajos. Olha, ele manda as merdas. Para quieta, anda. Viste lá? Estou a ter na árvore. Um está na árvore. Mais ao pé da árvore. Uma vez.